Obrigada. Se gostar, se inscreva no canal, clique no like e compartilhe. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Use a faixa da direita e pegue a saída em direção à ponte bandeiras e depois mantenha-se à direita. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Pegue a Avenida Marginal Tietê Central, Avenida Morvan Dias de Figueiredo e depois continue em frente para permanecer na Avenida Marginal Tietê Central. Continue em frente para permanecer na Avenida Marginal Tietê Central. Avenida Morvan Dias de Figueiredo. E na Avenida Marginal Tietê Central por um metro. É extração ao metro. Inscreva no canal. Curva suave à direita na rampa de acesso à ponte, bandeiras e depois pegue a Avenida Morvan Dias de Figueiredo. Em 600 metros, pegue a saída em direção à Santana. Pegue a saída em direção à Santana e depois chegaremos ao destino. Pegue a saída em direção. Pegue a saída em direção. Pegue a saída em direção. Obrigado.